Meu nome é Rogel e eu tô com mais um vídeo no canal e é como fazer slime. É muito legal, muito fácil de fazer e bora lá. Começando pelo... Começando pelo... Como é o nome, Lila? Borax. Borax. Um copinho. Fala, dois recipientes. Fala logo, dá. É, dois recipientes, na verdade, né? Uma colher. Para cada uma cola transparente, mas também falo de cola de isopor. E água boricada. Desculpa, gente, é ativador, não é água boricada. É ativador, que se chama... Ah, tá bom, gente? É. Nós vamos fazer slime transparente, tá, gente? Vamos começar pela cola, o recipiente e a colher. Eu vou botar a cola e o recipiente. Só vou botar um pouquinho, porque eu não quero estragar a cola pra mais outros vídeos. Gente, é o tanto que você quiser, tá bom? Gente, é o tanto que você quiser de cola. É. Ainda não mexe. Ainda não mexe, gente. Porque a gente vai primeiro fazer o normal misturinha, a misturinha mágica. Bora. Aí misturando o borax e a água. Bota. Bota água também. Toda a água. E mexe. Até... Diz... Diz... A dissolver. Diz... 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 Vamos deixar a misturinha de lado. Vamos mexer a cola e a dissolver. Aí eu pego a misturinha mágica. Boto tudo. Tá? Tem que passar, gente. Senão... Olha. Como começa a dissolver. Começa a dar o ponto daqui fora, gente. Olha, gente. A gente não vai ficar transparente. Ela fica só por dentro, transparente. Igual a minha quimeleca. Tá. No outro vídeo... É... Pesquise lá. Liliane Barros Carneiro. Que você... Vai ver a quimeleca da Lila. No meu canal. Tá bom, gente? Gente. Eu tinha uma quimeleca. Mas esse dia... Eu ainda não tinha canal. Aí eu não... Aí não deu pra me postar. Olha, gente. Tem que misturar bem. Só que já coloquei a... A quimeleca do rojel no vídeo. Tá, gente? É. A quimeleca do rojel é verde. É. Você estará... Se você ver o vídeo, se inscrever no meu canal, você estará concorrendo a uma quimeleca rosa ou azul. Olha. Vou deixar pra cá. Tá, velho? Gente, olha que cor branca. E quando eu estico, fica transparente. Gente, é muito legal de fazer. Muito fácil. Espero que você faça aí na sua casa. É... Gente, é muito engraçado quando você... Quando ela endurece, aí você bota no micro-ondas, gente. Ela fica muito molezinha. E fica mudando de cor. Fica tipo uma... Ai, que legal. Uma preta, sabe? Eu já fiz. Fica muito mole, gente. Né, Mila? Que é tão gostoso. Gente, a gente vai fazer outro canal no YouTube, tá? É assim, a gente faz cola branca. Depois joga trigo. Mexe um pouquinho. Depois joga um pouquinho de água. E um pouquinho de colorau. Fica uma massinha muito linda. Fica um bocado de pinguinho vermelho. Fica muito bonito. É igual massa de coxinha. Só que não é. E aí, amigas e amigos. Gostaram do vídeo? Então, se inscreva. Dê seu like. A meta do vídeo é... 15 mil. E não é muito, né? Por isso que eu escondo 15 mil. Nesse like 15 mil, a gente vai... A gente vai... A gente vai ganhar uma barra de ouro, gente. A placa de ouro. Eu vou mostrar. Tchau, gente. Eu vou mostrar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.